Chama a alma no Playhouse Vou tentar com os cara da Laos Cantando com Zé Carrins Vem que tão na garagem Os caras tão na negativa Chano que salvo minha vida Fui a mais uma partida Na ranqueada do seu mestre Vou até a última vez Eu teria mais pra manter o sério Quando eu te me arrumei, eu ia ter mais cedo Vou passar a cala de ser casado Se eu não vou tocar nunca me graça Sabe que na guerra é perigosa Te render poder... Morrando atalho pra bater Levando os chaves cheio de céu Quarto domínio dos 405 Eu tenho um presente justo a bebida de estado Los, Los, Los Los, Los, Los Los, 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 Los Los, 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 Los Pouso em Mostrado não desco다 o espaço de esconde as chuvas Vem que panonio de pincel Da parte de princípio, show Eu só jimia de apeguido escovar A situação da parte de qualidade Caindo para a camisa, peguei com tudo bem Meus pais, imagina já parte Pegaram pra ti, já na frente da vó Aguarda o trimestre, quer me chamar Pra riquear, não, 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 não Eles conhecerem o meu nome, eu não sei o meu tempo e eu Agora o celular no Playboy Peguei minha sorte no dia, peguei os caras, não me espelarei Me roubei mais um na barita, vamos já chegar novamente listeners, ninguém esqueci, eu não sei amador Tranquilo só escapar da Fle Yaz Espera Fala Fila 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 либо Fila そう Você quase um problema no L Vai na hora do dia, marquei uma barra na direção só Logo vai te pegar, uma porta treina e a vaca vou Disparei uma barra do amor, ouro lá que eu te dei do som Cê pode se encontrar, bota a caramba do mundo Solta a mão e sua malcora, desculpa, só te roubo Hoje vai me dar queimou, ouro aqui é na sua boca A chora, a chora, a chora, a chora, a chora A chora, a chora Se não está tudo bem, sim?